Fala galera da Riff Calvete, um grande abraço a todos aí, obrigado pelas pessoas que estão mandando os vídeos. Hoje eu recebi um vídeo do Lucas de Santa Catarina, da cidade de Palhoça. Ele tem um nano na casa dele, o nano é sensacional, tem a coisa mais linda o aquário dele. Ele vai falar um pouco a respeito da rotina de manutenção do aquário dele, como ele está fazendo para manter. Dá um likezinho, curta o vídeo, se inscreva no canal. Lucas, aquele abraço, cara, teu aquário aí está show de bola. Fiquem aí com as dicas do Lucas, galera. Vale a pena, hein? Valeu! E aí galera, beleza? Tudo bom? Uma honra estar podendo participar do canal do Calvete, cara. Obrigado aí pelo convite, cara. Então aí, a proposta foi eu mostrar meu aquário, um pouquinho como que ele funciona, o que eu faço para tocar ele, e bem simples e gastando pouco, né? Então, meu aquário é um nano, bem pequeno, cara. Esse aqui na verdade é um aquário normal, o mais simples que tem nas lojas, é só o vidro mesmo, é a modurinha de coisa. Ele tem 45 por 30 por 20 de largura. Então, ele dá aí mais ou menos uns 27 litros. Com rocha, pedra, pô, deve ter uns 20 litros aí dentro. Então, bem pequenininho, cara. Comecei ele aí do zero, sem nada, coloquei substrato virgem, rocha virgem, deixei ciclar, bem legalzinho. Aí minha filtragem, cara, eu tenho aqui um HF600, que normal de filtro Hang-On, né? Eu tirei todas aquelas filtragens que tem dentro dele, enchi de mídia e coloquei um perlonzinho aqui por cima. Tem gente que fala que é bom, gente que fala que é ruim. Pra mim tá funcionando, cara. Eu não deixo ele escurecer, eu troco ele duas vezes por semana, então ele toca bem mesmo. Aí meus aquários faz uns 5 meses que tá montado, há uns 3 meses atrás eu adquiri esse Rio Nano Skimmer. É um negocinho muito bom, funciona até que legal. O Hang-On pra mim serviu muito bem, muito jóia mesmo, tranquilão. Eu tenho um cooler pra manter, pra resfriar. Aqui eu tenho um daqueles termostatos de geladeira, cara, comprei baratinho, cara. Paguei 30 bilhões aqui usado naqueles negócios de geladeira. Então, ele liga o meu cooler, se esquenta e tem um termostato que eu deixei adaptado aqui dentro do Hang-On, que ele liga quando esfria. Minha luminária é uma luminária caseira de LED. Eu tenho 2 LEDs de 10W de 15K brancos, 1 LED de 10W azul e 6 LEDs azul de 3W. Assim, tô com LED há uns 2 meses, cara. Porque no começo, quando eu comecei, eu fiz tudo de fita de LED. Deu bacana, mas o problema é que são muito fraquinhos, cara. Com a oxidação, com a maresia, pô, estoura tudo, queima muito fácil, muito fácil mesmo. Aí meu carinha, tô mantendo ele em 26, tá tocando legalzinho. Aqui embaixo, eu ganhei esse imóvel esse final de semana, cara. Meu amigo, eu agradeço aí o Rafael por ter me doado esse imóvelzinho. Ficou muito baita. Aqui embaixo tá a anarquia das luminárias, das bombas, tá? Aqui eu tenho um timer pros azuis, um timer pros brancos. Sal, eu só uso sal sintético, não uso água natural, água deonizada. uns produtos que eu tenho aqui. De teste, eu tenho só PH, KH, amônia, nitrito e o densímetro, né? Que isso eu acho que é essencial ter, no mínimo. Eu tô, comecei agora, semana passada, a dosar esse produtinho aqui, cara. Não sei se é bom. Isso daqui foi um presente que eu ganhei lá do Beto, da loja dele lá. Vamos ver se dá alguma diferença. Basicamente é isso. Meu aquário eu peguei ele do zero, né? Eu comecei ele bem, tranquilinho. Aí eu coloquei, eu deixei ele ciclando 15 dias só, cara. Ah, uma angústia de deixar ele parado, mas eu usei acelerador, né? Aí depois de 15 dias, o que eu fiz? Pá, já meti coral, cara. Aí teve gente que me criticou, não sei se eu tive sorte ou não. Aí depois de 30 dias eu coloquei os peixes. E tá mais ou menos assim, tocando. Tá legal? Eu faço TPA todo sábado, todo sábado, uma vez por semana então, né? No caso, eu faço TPA. Eu poderia, acho que, trocar um pouco menos de água, mas desde o início eu troco 10 litros. Então, todo sábado eu troco mais ou menos 10, 8 litros de água. Tira até metade, mais ou menos, até aqui no aquário, assim, é bastante coisa. Às vezes podia ser perigoso, tô tirando bastante coisa. Mas assim, eu sinto que quando tá acabando a semana, meus animais não tão muito legal, já tão sentindo um pouquinho mais de nutriente aí do sal. Então, por isso que eu faço isso. Aí, mostrar um pouquinho dos animais que eu tenho. Tão vingando bem, cara. É tudo mudinha, muito pequena, que eu adquiri, que pra comprar e pelo tamanho do aquário também não dá. Eles tão meio fechados ainda, porque não era pra iluminária ligar, ela liga só as 2 da tarde. Mas eu liguei agora só pra fazer o videozinho pra vocês. Eu tenho 2 Clarks. Um tá aqui nas anêmonas, o outro tá escondido ali atrás. E tem um Eloat, muito difícil aqui dentro da toca, mas o bicho não vai querer aparecer agora, não. Tem algumas coisinhas. Tô muito contente, cara. Muito contente mesmo. É uma satisfação você ter um aquarinho desse. E muito legal. Agradeço aí. Qualquer dúvida também posso ajudar. E espero também, se alguém viu alguma coisa aí, tô esperando alguma dica aí pra que eu possa melhorar. Obrigadão. Abraço.